Nintendoban Nenhum embaraço aduaneiro Eu mandei na descrição como se fosse Um gift, um presente E chegou tranquilamente Para importar alguma coisa para o Brasil É tão complicado, mas para mandar para fora É assim, eu até estava um pouco De receio, nunca tinha feito Envio internacional, mas chegou tudo Certinho, então brigadão Marcos, tá? Poxa, eu fiquei muito Feliz, eu já fiz muitos bloqueios Com portugueses, com pessoas Que moram na Europa, no Japão Brasileiros, só que Eu nunca tinha enviado nenhum produto Para fora do Brasil, então obrigado Mesmo aí pela confiança Queria então agradecer a todos que compraram o produto Teve uma pessoa também, Marcos Que é aqui de Curitiba Ele é meu vizinho, mora num bairro vizinho E ele poderia vir e pagar Em dinheiro, videogame E pegar pessoalmente A confiança dele no canal tão grande Que ele fez uma transferência bancária E acho que eu fiquei uns 10 dias com o videogame dele E daí quando ele teve tempo, ele veio e pegou Então é muito legal assim, né Ver que a pessoa poderia, puxa Já que eu sou da minha cidade Eu posso pagar na hora que eu pegue Mas a pessoa fala, não Eu sei que é de confiança Vou pagar adiantado Que eu sei que tá guardado E tá tranquilo É até engraçado, né Eu tô com o videogame de alguém Eu fico mais preocupado Acho que até do que a pessoa Porque eu não vejo a hora de mandar E chegar nas mãos E ver que tá tudo certinho Então vamos pro anúncio, né Eu consegui mais uma unidade Esse aqui é um O Xiaomi 16004 Tá, não vou falar o resto Que não há necessidade Então videogame aqui Novinho também, tá Mesmo valor R$2,300 Do jeito que tá Tá na versão 410 Com certeza Ou eu posso desbloquear Por um cartão de 64GB, né E já mandar pra pessoa desbloqueado Daí por R$100 a mais Um pacotinho ali pra valer a pena Então R$2,400 Esse valor eu consigo fazer Por transferência bancária Uma vez usando o QR Code, né Pelo mercado pago Ou dá pra parcelar com os juros da máquina, né Usando também o mercado pago Tem mais a taxa de envio Mas isso aí acaba saindo bem em conta, né Acho que não pesa muito, né A não ser que você seja do Nordeste Então tá aí É o último videogame que eu tenho, né Eu consegui depois daqueles seis que eu anunciei, tá E quem quiser ir, tá à disposição, tá Agradeço muito a toda a confiança De quem comprou cartões Quem comprou videogame Quem faz bloqueio comigo, né Eu procuro me esforçar ao máximo Pra atender a pessoa da forma que ela precisa E eu agradeço demais, então Todo o apoio, né E tudo o que vocês fazem pelo canal Então o meu contato O meu e-mail tá na descrição Não vou deixar comentários nesse vídeo, né Pra você não ficar falando que quer videogame Deu, não tenho tempo Não olho e não respondo Então não tem como deixar nenhum comentário nesse vídeo Se você quiser adquirir esse último console É só você me mandar um e-mail Que eu vou responder com prazer Eu respondo no mesmo dia, tá Se você mandar e eu não responder Mande um segundo Que com certeza não chegou pra mim Então é isso aí Um abração a todos, né E se você quiser ser o proprietário De mais um videogame aqui Desbloqueado pelo canal É só me mandar um e-mail Que eu vou ter o maior prazer de te enviar ele Isso aí, tamo junto De mais um e-mail Que eu vou ter o maior prazer de te enviar ele